Música Gilson trabalha como guia turístico Ele mora na favela Santa Marta, na zona sul do Rio de Janeiro A comunidade ficou conhecida mundialmente há quase 20 anos Quando Michael Jackson gravou cenas do clipe They Don't Care About Us No local, existe hoje uma estátua em homenagem ao cantor Que atrai muitos turistas Gilson ama sua profissão e pretende se qualificar ainda mais Meu sonho é falar inglês, francês, fluente, outros idiomas Além desse, sou fluente Tudia trabalhar com isso E sustentar minha família, meus filhos com isso Música O guia faz planos para tornar esse sonho realidade o mais rápido possível O Brasil espera mais de 600 mil visitantes na Copa do Mundo E Gilson também aguarda receber muitos turistas Para se beneficiar do grande evento, ele e sua família reformaram a casa e estão oferecendo hospedagem domiciliar Esse tipo de turismo, que é um turismo de base comunitária, acaba movimentando a renda dentro da própria comunidade Não tem muita gente de fora, vindo comprar casa e construir o hostel e usufruindo disso aqui no Santa Mata Isso graças a Deus não acontece aqui como acontece no Vidigal O Vidigal é uma das comunidades mais famosas do Rio, localizada no pé da praia de Ipanema Aqui já existem vários hostels e também um grande hotel de luxo Os donos são, na maioria, investidores ricos de fora do país Sara, moradora do Vidigal, inventou o projeto Albergue da Comunidade Assim como Gilson, a ideia dela é que os próprios moradores possam ser empreendedores Através de uma página na internet, ela cria o contato entre moradores que querem oferecer hospedagem e turistas Bom, a expectativa para a Copa do Mundo é muito grande Porque a gente está mobilizando voluntários para poder dar aula de inglês e espanhol E também especialista em turismo e hospedagem Para que a gente possa estar capacitando esses moradores para melhor receber esses hóspedes O projeto foi criado há nove meses e 13 moradores já estão participando Manuel Nonatos também é um deles Morador do Vidigal há quase 70 anos, Nonato conhece bem o passado da comunidade O Vidigal foi marcado por muito tempo pela Guerra do Tráfico A unidade de polícia pacificadora chegou há dois anos e mudou a realidade do local Não tem mais ninguém armado, você não vê ninguém armado E todo mundo trabalha, vai e volta para o seu trabalho E aqui, o único lugar que você não tem perigo de ser assaltado ou violentado é quando você entra no Vidigal O britânico Rohan e sua mulher encontraram através do site Albergue da Comunidade um lugar no Vidigal Há duas semanas eles moram em um quarto na casa de Luana Segundo o anfitriã, rapidamente eles construíram uma boa relação Eu estou vendo que tem bastante estrangeiros, mas não tem uma relação com o morador Às vezes a pessoa vem mais para passear ou para conhecer o visual Fazendo esse tipo de hospedagem, você acaba conhecendo outras culturas, tem uma troca mais interessante A diária custa aproximadamente R$ 90,00 por pessoa Comparado com hotéis ou mesmo albergues da cidade, os preços estão bem abaixo do mercado Além disso, a experiência proporciona a troca de idiomas e mostra a rotina de uma comunidade O casal que nos recebe conhece bem a comunidade E nos apresenta coisas que não conheceríamos se estivéssemos sozinhos O principal dessa experiência é ter contato com as pessoas que vivem aqui e gostam de compartilhar tudo sobre o local Sete jogos da Copa do Mundo acontecerão no Rio de Janeiro, incluindo a final Há poucos dias do grande evento, os preços não param de crescer Sarah e Gilson acreditam que vão lucrar muito e que seus planos de hospedagem já deram certo